E aí, pessoal, beleza? Lourenço Neto, e eu toco com o mundo extrafísico, né? E vou mostrar um pouco aqui do meu ateliê, principalmente pra quem tá gostando dos meus desenhos, das minhas artes, né? Vocês têm me incentivado bastante a continuar e tá sempre produzindo. Então aqui, umas obras que eu coloquei recentemente na parede, aqui onde que eu trabalho, né? Faço os meus desenhos, eu coloquei todas no vidro fosco, porque não dá reflexo. Agora eu vou mostrar aqui os trabalhos que estão nessa parede aqui, ó. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu gosto muito, eu fiz, caiu alguma coisa aqui, eu fiz isso aqui em 2006, 2007, com tinta acrílica, vou mostrar aqui pra vocês. Ele não tem título, é um trabalho que eu gosto muito, bem maluco. Aqui, ó, já tem uma coleção de natureza, que eu gosto de pintar girassol, né? Desenho, na verdade, eu não uso tinta, né? Natureza, cachoeira. Isso aqui é o No Campo de Giraçóis, ó. Eu fiz esse trabalho aqui com lápis super soft, certo? Aqui, já é uma fase que eu tô usando já o pastel oleoso, né? É a tempestade no campo de girassóis. Pra quem assistiu o clipe da música O Senhor de Si, no clipe, mostra eu produzindo essa obra. Esse trabalho aqui embaixo, aqui, foi inspirado na música do Henrique dos Anjos, que chama Outras Formas. Vou mostrar eles de perto aqui, peraí. No Campo de Giraçóis, lápis super soft. Tempestade no Campo de Giraçóis, pastel oleoso. Outras Formas, pastel oleoso, todos no tamanho A3. Eu gosto muito de usar o pastel, porém, lá atrás, quando era mais novo, mais moleque, eu usei o pastel seco. Eu tenho um trabalho aqui, comandem moldurar. É esse aqui, ó. Ele chama Três Consciências. Ó, eu fiz em 2006. Pastel seco, tem até hoje, né? Olha, olha que legal. Agora, desse lado no ateliê aqui, eu tenho uma série que eu chamo de Vangonismo, né? Onde que eu pego técnicas do Van Gogh, né? Não é que eu pego as técnicas, né? Mas que eu meio que me inspiro no jeito dele colorir, e tô fazendo uma série. Primeiro isso aqui, né? É uma releitura da Noite Estrelada de Van Gogh, né? É um tributo. Eu fiz com um pastel oleoso. Aqui, é... Luar extrafísico, que é o Vangonismo, né? Aqui eu tô aplicando a ideia do Vangonismo. E aqui, esse trabalho aqui, chama ponte. Espera que eu vou virar aqui o celular, que vocês vão poder ver. Esse trabalho, chama ponte, tá? Eu fiz ele em 2006. Né? Luar extrafísico, que é o indício do Vangonismo. E Noite Estrelada, um tributo a Van Gogh. Agora aqui, tem dois autos retratos, ó. Esse aqui eu fiz com Nankin e lápis de cor. Eu tava tocando numa banda de jazz chamado Café com Barro, tá? Eu fiz em 2006, mas essa foto, né? Quando a gente tinha essa banda, foi em média, acho que foi em 2004, eu tinha 24 anos. Aqui, esse autorretrato foi feito no dia 1º de janeiro de 2020, na madrugada da virada do ano, né? Eu fiz isso. E esse trabalho aqui, ele... Eu peguei a foto do nosso webdvd, que nós gravamos em 2019. Vou mostrar aqui. Autorretrato, tocando no Café com Barro, né? 2006, Nankin, lápis de cor. Autorretrato, giz de cera, tocando já com o mundo extrafísico. Aqui no meio do ateliê, tem esse trabalho aqui, grande também, que foi feito praticamente na mesma época desse trabalho, certo? Tinta acrílica, né? Ele... Ele é uma viagem, né? O Deus, materialista do Primeiro Testamento, né? Aquele Deus barbudo, humanizado, né? É... Moldando a Terra. E aqui tem um autorretrato do Lourenço Neto, maluco! Eu era bem novinho aqui, tinha 26 anos. Certo? Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tinta acrílica, né? O Deus do Antigo Testamento, o mundo extrafísico, né? Ou seja, a consciência já existia antes da formação desse planeta que nós estamos vivendo aqui. Papo de louco, né? Nessa parede no ateliê, eu tenho algumas obras que eu gosto muito. Luar ao Mar, Lápis Super Soft. A Cachoeira do Renascimento. Lápis Super Soft. Aqui, eu desenhei o Beethoven. Esse trabalho chama Beethoven na Sonata Extra Física. Acho que é isso aí que chama esse título. Tá no Facebook, não me lembro. a Frida Kahlo. Tá? Lápis Super Soft com Lápis Aquarela. Super Soft, Lápis Aquarela e o Van Gogh. Trabalho que eu fiz recentemente, que eu adorei fazer, que é com pastel oleoso. Vou mostrar ele pra vocês aqui. Lembrei o nome. Beethoven Sonata Natal Luar. Frida Kahlo. Van Gogh no Expressionista Invisível. Luar ao Mar, Lápis Super Soft. E a Cachoeira do Renascimento. Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o meu ateliê, né? Essas obras fazem parte da minha coleção particular, mas também, se você quiser comprar, é só dar um salve, tá? Quem consome arte geralmente acha interessante ter peças exclusivas, né? Artistas com uma pegada diferente. O meu jeito de fazer arte, eu não sigo uma tendência, porque eu acho que é o jeito que eu enxergo as coisas, certo? Ah, e lembrando, eu também toco com o Mundo Extrafísico e vocês podem ouvir os nossos álbuns no Spotify. É só digitar aí. Lourenço Neto e o Mundo Extrafísico, beleza? Existem Ondas. Abraço.